Como eu conheci essa pessoa maravilhosa, Maurício Marques, fiquei encantada, pelo profissional que ele é, pelo amigo que ele demonstrou ser, pelo ser humano que ele também é, ele que é pra cá, né? Certo. Então, eu ofereci a ele, como a gente tem várias pessoas que foram condecoradas, passando a faixa, coroas, nesse domingo nós tivemos a nossa rainha, Vera Pistori, foi muito bacana, o Sergiu Lourenço é um dos místeres, um dos primeiros a receber como místeres, somos amigos há muito tempo, conheço também o trabalho dele. E o nosso amigo Maurício não pôde vir pro problema de saúde, teve um problema de labirintite em cima da hora, a gente aguardando o mês, e hoje, como eu fui convidada pra vir aqui, eu falei pra ele, eu me entrego lá, ele me convidou e eu vim. Então, vai ser bacana? Porque todos vocês serão testemunhos desse prêmio que esse grande profissional merece. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? De hoje por diante, ele é o nosso míster do clube das celebridades. Tá bom? Eu quero mais alegria. Isso! Coziquinha assim, bem legal. Só vai, chameira. Eu quero agradecer a você por essa unidade, por estar presente, mas hoje você está aqui me homenageando, eu só tenho a agradecer, tá bom? Pelo seu trabalho, você também é o profissional, eu me homenageio a muitas pessoas, e eu fui agraciado com essa unidade. Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Posso dar um beijo? Querem filmar? Gente, você tá cheiroso. Obrigada, valeu, gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Pelo Natal, Pelo Novo, pra mexer também. E agora eu vou chamar... E agora eu vou chamar de...